Música Olá, bem-vindo de volta. Meu nome é Katsu Endo e esse aqui é o segundo vídeo da segunda sequência de vídeos formados pelo PET Física, produzidos pelo PET Física, nessa quarentena. Bom, aqui nesse vídeo iremos retratar a aceleração da gravidade na série Super Mario. Bom, primeiramente vamos se perguntar o que é um jogo. Um jogo é um programa que interage visualmente com o usuário, fazendo cálculos complexos constantemente que definem o que as peças que aparecem na tela irão fazer a cada tomada de decisão. A computação gráfica é uma auxiliar extremamente importante no videogame. Beleza, ela é super importante no desenvolvimento dos jogos. Ela é que dá o efeito de movimento das peças, que para a gente ver o movimento produzido na maioria dos jogos, As peças no jogo são atualizadas e a tela redesenhada 60 vezes por segundo, o famoso 60 fps, frames por segundo. Interagimos com o mundo virtual através de um controle, chamado joystick, onde cada botão apertado, o computador dentro do videogame, executa os comandos, Aplica as regras programadas, alterando o estado das variáveis do programa, que representam cada coisa no jogo, cada peça. Tudo isso feito tão rápido para que o jogo seja jogável ao tempo real. Bom, já sabemos o que é um jogo e como a gente enxerga. Bom, você sabia que é capaz de calcular a gravidade no jogo de Super Mario, do Super Mario? Isso mesmo, isso é possível. Em 2007, me desculpe se a pronúncia está errada, do nome, Adam Leckin e Artem Ginde, analisaram a evolução da gravidade na série de videogames Mario. E à medida que o hardware de videogames aumenta, eles fazem essa análise. No mundo de Mario, ele é capaz de pular até 5 vezes sua altura e cair com a aceleração que seria mortal para nós. Que você vai ver mais para trás, mais para frente. Com o título, aceleração devido à gravidade, Super Mario, né, esse é o título. Usando a descrição do movimento uniformemente variado, a famosa função horária, que está aí na tela para você ver. Onde S é a distância em que ele cai. S0 é a sua distância inicial, que é zero, porque ele vai estar em queda. V0 é a sua velocidade vertical inicial, também é zero. A é a sua aceleração devido à gravidade no mundo do Mario. E T é o tempo para ele cair. Bom, como nós vamos levar em consideração a queda, né, em si, Então, vocês podem substituir S por Y de um plano cartesiano. Bom, ok. Quando resolvemos parar A, obtemos esse resultado que vocês estão vendo na tela. O procedimento que eles fizeram nesse trabalho foi partido em três partes. Uma, eles gravaram videoclipes de Mario caindo de uma borda nos seguintes jogos. Super Mario 1, 2 e 3, do NES. Super Mario World, do Super Nintendo. Super Mario 64, do Nintendo 64. Super Mario Sunshine, do GCN. E Paper Mario, do Nintendo Wii. O segundo passo foi assistir ao clipe num programa chamado Kick Time Video Player. E usar a opção quadro a quadro para determinar o número de quadros que o Mario levou para cair. Também é necessário encontrar o FPS ou quadros por segundo de cada vídeo. Aqui vocês vão ver mais pra frente o porquê disso. Terceiro, eles tiraram uma captura de tela de Mario em pé ao lado da borda. Essa captura será usada para determinar a distância da queda. Que vocês também virão um pouquinho mais pra frente. Eles encontraram o tempo de queda de Mario através da fórmula Tempo é igual ao número de quadros dividido pela taxa de quadros. Para cada uma das quedas do Mario em cada jogo. Usando a captura de tela do Mario ao lado da borda de onde ele caia em cada jogo. Pode-se descobrir a altura de Mario e a altura da borda em pixels. Bom, e como se faz isso? Você deve estar se perguntando. No estudo, eles definiram uma altura para o Mario de 1,54 metros. Como a altura de Mario, né? Ok. Aí eles usaram essa fórmula. Que é a altura... Que eu vou descrever aqui pra vocês. Que vocês estão vendo aí na tela. A altura do Mario dividido pela altura também do Mario, mas em pixels. Ou seja, a altura do Mario em metros dividido pela altura do Mario em pixels. É igual a distância em metros dividido pela distância em pixels. Logo, a distância em metros, né? É igual a altura do Mario dividido pela altura em pixels. Vezes a distância em pixels. Assim a gente pode encontrar a altura em que Mario caiu. Ok. Depois que se obter a distância que Mario caiu em cada instância. Pode-se usar a função horária para encontrar a aceleração. Que no caso, é igual a gravidade do mundo do Mario. Ok. Aqui, temos a tabela com os dados obtidos nessa análise. E aí está. Como você pode ver, a aceleração na gravidade em metros por segundo é gigantesca. E também temos uma outra forma de ver a aceleração como múltiplos da gravidade. Que como você também pode ver, é gigantesca. Ok. Como você pode ver, né? A gravidade na realidade do Mario é muito maior que a nossa. Que o da nossa realidade. Porque uma pessoa típica pode suportar até 5G. Ok. Antes de perder a consciência. E todos os jogos analisados aqui. Tem uma gravidade muito maior que 5G. Isso nos mostra que Mario pode ser considerado o encanador mais atlético do mundo. Aqui, se tem uma representação gráfica da aceleração devido a gravidade em cada jogo. À medida que a taxa de bits do processador gráfico aumentava. Como você pode ver aí, né? De acordo que o hardware do console fosse sendo desenvolvido cada vez mais e mais para ficar melhor. A gravidade dos jogos do Super Mario se aproximava. Até que, por mais que ainda esteja muito alto. Se aproximava um pouco mais da realidade. Da nossa realidade. E aqui nós podemos ver que a principal fonte de erro neste experimento. Seria a suposição de que Mario tem 1,5m de altura. E que essa altura permanece constante. Em cada jogo. Já que, né? O Mario pode se tornar maior consumindo gogumelos. Ou outros objetos de poder. Ok. Assim fazendo com que ele até caia de uma altura maior. Então. Como você pode ver. Esse foi o vídeo. É... Na quarentena... De uma... Dessa quarentena. Na sequência dessa quarentena. Interessados em mais vídeos como esse. De curiosidade. Ou temas interessantes. Volte aqui novamente. Terá muito mais vídeos como esse. Vindo em sequência. Sendo produzidos pelos meus colegas. Pelo Pet Física. E é isso. Bom. Então. Vejo vocês logo logo. Se cuidem. E tchau. Tchau.